E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Schermont, aqui é o curso de guitarra online.net Provavelmente isso aqui deve ser o último vídeo do ano, enfim, vou ver se amanhã eu vou conseguir gravar Mas eu queria deixar pra vocês uma mensagem sobre como melhorar o estudo da guitarra Como fazer com que a pessoa que está iniciando, principalmente Ou aqueles que estão ali engatinhando e não conseguindo avançar Como é que eles podem melhorar o estudo da guitarra? E aí eu cria esses três pontos aqui Estudar o que gera resultados, um ano de estudos com foco E repertório, tocar músicas do início ao fim É simples, é como qualquer coisa que a gente faz na vida A gente tem um tempo pra assimilar Então o cara que está começando, a menina que está começando Ele não adianta ele tentar Ah, eu vou tirar, sei lá Isso aqui é legal de aprender? É, mas aí ele aprende isso aqui, beleza Digamos que ele não se encontra dentro daquele número de gênios Porque existem os gênios que nascem por aí E quando a gente vê o cara pega a guitarra em uma semana Está tocando igual, sei lá, o Steve Ray Volga Claro que eu estou exagerando Porque não é bem assim Mas a grandiosíssima maioria E eu me incluo nessa maioria A gente precisa estudar com calma Pra poder entender o que está fazendo Porque o cara ou a menina Que compra uma guitarra, compra um violão Ele quer aprender a tocar as músicas que ele gosta Depois que ele aprende a tocar as músicas que ele gosta Que ela gosta O que acontece Quer criar coisas Quer improvisar Quer ver o que o Steve Vai faz Quer fazer o que o Steve Vai faz O que o, sei lá Gustavo Guerra Roger Franco Todos os grandes guitarristas Kiko Loureiro Eduard Anui A gente tem essa necessidade De buscar algo bacana pra fazer Então eu quero improvisar Ou então eu quero entender O que está sendo feito ali Numa música que eu gosto E eu não estou conseguindo entender Por quê? Porque eu vejo muita gente Que é Que aprende Mas simplesmente só copia Não assimila as coisas Então aqui Estudar o que gera resultados É o quê? Volto a falar Estudar Conhecimento das notas Então saber onde é que estão as notas É essencial Dó, si, sol, fá, mi, lá, ré Ré bemol, sol, sol bemol, lá Si bemol E por aí vai mi Mi bemol, si, lá Lá sustenido Então isso daí tem que ser Meio que automático Claro, que leva tempo Mas aí vem o segundo ponto Que eu estou falando aqui Mas além de conhecer as notas No braço Eu tenho que saber os acordes Tenho que saber que isso aqui é um dó Tenho que saber que aqui é um sol Sustenido menor Um dó sustenido menor Tá legal? Porque eu já peguei gente Que tocava um monte de música Mas mal tocada E não sabia o que era Um ré sustenido menor Por exemplo Então estudar os acordes Maiores e menores Essencialíssimo Depois estudar a escala maior Mas não só num lugar Estudar o longo do braço inteiro E aí é que entra Estudar tudo isso no Caged E aí com o Caged Também eu aprendo A fazer o campo harmônico E... Tríades Escala maior Junto com as tríades Junto com as funções monais Então tônica Dominante Dominante E relativo E aí eu consigo fazer as conexões E com isso daqui Eu já praticamente aprendo A ideia da escala menor natural Enfim E por aí vai E aí vai pra um monte de lugar Pentatônico Não só esse desenho aqui Não só esse desenho Vários outros Outros desenhos Aqui Aqui já são as mesmas notas Só que eu fiz em outro lugar Olha aqui Também a mesma coisa Então pra isso É estudar aquilo que gera resultado Como é que a gente vai obter resultado? Um ano de estudos com foco Então tu vai passar um ano da tua vida Organizando a tua vida musical Pra pelo menos uma hora por dia Tu pegar as guitarras e estudar Vou repassar os acordes maiores Agora os sustenidos Opa, desculpa Tá sacando? E depois ao longo do braço Cagedão, né? Escala maior Não só o desenho Vou estudar em todo o braço Claro que eu tô fazendo meio rápido aqui Porque senão o vídeo vai ficar enorme Então Vamos manter o foco Então eu vou estudar 10 minutos de acordes 10 minutos de escala maior 10 minutos de pentatônica maior Tríades Mais 10 minutos Enfim Deu uma hora ali Aí eu peguei, estudei 45 minutos De coisas técnicas Vou pegar o restante Dessa uma hora E tocar uma música Aí entra exatamente O outro ponto Que é o repertório Então tocar músicas Do início ao fim Não adianta só Tu pegar Um trechinho Da música Ah, peguei só um trechinho Ah, peguei essa parte Sabu Não Continua tocando Eu tô inventando aqui Não peguei nenhuma música Assim pra demonstrar Mas perceba que com esses três pontos A gente consegue obter resultados reais Então pra quem tá começando É legal De pensar dessa forma Porque com essa forma Tu obtens resultados E não vai ficar frustrado Porque aí tu sabe Claro que existem um milhão de coisas pra estudar Mas lembra A gente precisa enxugar Pra poder gerar resultado mais rápido Porque com isso daqui Com essa forma de estudar De organizar a cabeça Junto com o apoio de um professor Junto com o apoio de um curso Aí é que a coisa funciona E obviamente Tu sabes que eu tenho O curso de guitaronline.net Se quiser se inscrever no curso As matrículas estão abertas O link tá aqui na descrição E aí óbvio que eu vou te ajudar Através do grupo VIP dos alunos Através de mensagens privadas Através de outros vídeos Que eu faço além dos módulos E é assim que funciona O curso de guitaronline.net Então faz isso daqui Começa a pensar dessa forma Começa a pensar direito Que tu vai obter resultados Muito mais rapidamente Do que se ficar estudando Ah agora eu vou estudar o modo dórico Ah agora eu vou estudar A escala menor harmônica do faraó Sei lá Entendeu? Não vai adiantar Não vai adiantar Porque tu não vai conseguir resultados A não ser que tu seja gênio Se tu fores um gênio Ou uma gêniazinha Aí é outra história Mas eu tô falando aqui Pra grande maioria Que tem uma grande dificuldade De estudar e ver resultados reais Na sua mão Beleza gente? Então é isso daí Espero que tenham gostado do vídeo Provavelmente amanhã vai ter Outro vídeo aqui no canal Mas se não tiver Já desejo aí um feliz 2018 E que a gente possa aí Fazer um balanço de 2017 E entrar 2018 Com um novo gás Enfim Sempre que muda o ano A gente muda um ciclo É bacana da gente ter isso Eu sei que tem gente Que acredita em outras coisas E tal Não sei o que Mas a maioria A gente trabalha Com esses ciclos de 12 meses 365 dias Ou 365 Enfim 366 dias Do ano de sexto E tal Essas coisas todas Que eu nem lembro direito Como é que funciona Mas enfim Vamos fazer com que 2018 seja bacana Tá legal Então é isso daí Espero que tenham gostado do vídeo Um abraço E até o próximo vídeo